Bora? Bora. Só que é igual o The Forest, tá ligado? Tu cria um save e daí... Tu joga no save do outro e assim por diante. Tu quer criar um teu e me chamar? Acho que é em multijogador ali. Organizar jogo... Só que é bem difícil. História, sobrevivência e o espírito da Amazônia, o que que é? Acho que é história, né? Só que ele é bem difícil, Andalão. Mas tem que jogar tranquilo, mano. Construindo coisas... O Bozo e o Dotinho não tem muita paciência, não, mano. O tutorial contém uma grande parte do modo história. É necessário concluir o tutorial para... Descobrar um jogo no modo história. Hum? Eu tenho que fazer o modo história? Tutorial. Não, não precisa... É, dá pra pular o tutorial aí. Eu lembro que o Buzi... Pulou o tutorial, descobriu como pular. Eu tenho um aqui save, mas tá indo no dia 5 já. Ih, já bugou o jogo, ué. Não está respondendo. Ah, vai tomar no cu. Ih, rapaz, espera aí que ele deve estar processando alguma coisa. Tá abrindo de novo. Tá abrindo. Tchau. 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 Tá vendo o jogo do Grêmio? Quanto é que tá essa bagaça aí? 0 a 0, Luz? 0 a 0, mas tá um rally só, né? Ah, mas é bonito esse gráfico, velho. É bem bom, velho. Só que tá sem áudio. O que é essa porra agora? Ih, rapaz. Fala, pessoal. Como vocês estão? Aqui é o Victor, e hoje vou mostrar pra vocês 5 dicas para quem está iniciando o tempo. Não sabia da existência das armaduras. As armaduras são de certa maneira baratas e muito úteis. Alô. Tá ouvindo? Só quando tu fala. Ela segura o dano do ataque dos nativos e principalmente das onças, que contém um ataque bastante alto e causa um efeito de sangramento, que é um dos mais perigosos do jogo. As armaduras também evitam a pecado de aveiras e formigas. Som. Alô. Teste. Polar tutorial. Já sei tudo do jogo. Já. Depois, como é que anda no jogo? Foi mais ou menos o que a gente fez, queridimo. Organizar o jogo. História. Um passeio no parque, boazinho da selva. É a dificuldade, mano. Fácil, normal e difícil, eu acho. A gente jogou na normal. Ele quer... tudo ligado. É difícil pra caralho esse jogo, velho. Turista? O que que é? Turista é... não tem nada, acho. É só pra passear. Já diz o nome, né? Porque esse jogo, ele tem além de água e comida, tem um nível de sanidade, tá ligado? Conforme tu vai ficando mais doido, tu vai começando a ouvir coisa, ver coisa. Ixi, ali. É. Tem sanguessuga, abelha. Caralho, mano, onça. Tá, tu foi no Boas Vindas? Nem lembro, cara. Deixa eu ver aqui. Tu foi pra criar, né? Multijogador. Organizar o jogo. Vai no história daí, né? Sim. O que a gente tava jogando era o Boas Vindas, isso aí. Vamos nesse, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Convidei. Deixa eu ver se vai aparecer. Aniquilador BR. Ah, entrou ou o que, cara? Tem que diminuir os gráficos, né? Tá pesado? Ixi, aí. Tem que diminuir os gráficos, né? Mas é bonito esse gráfico, velho. É. Ó, uma coisa que a gente sentiu dificuldade, Ordelão, é tipo fazer uma fogueira, tá ligado? Primeira coisa tem que fazer porque escurece muito rápido. Ih, travou, velho. Só que falta, velho. Ah, agora tu entrou, né? Uma coisa, outra coisa que eu não achei e ainda não consegui me encontrar direito no mapa, sabe? Se tu entrar na água, tu pega sanguessuga, mano. Eu não tinha acredito. Onde que é o mapa mesmo, velho? O mapa é... Ah, o mapa não abriu ainda. É pra cima ali, tá vendo? Na roda de... Na roda de coisa ali. Ó, sei que banana dá pra comer aqui, ó. Quando tiver com fome, ó. Eu vou pegar umas, ó. O que tem esses bagulhos aqui, cara? Fogueira, seis galhos pequenos e oito galhos. É, mas a gente tem que achar o lugar primeiro, né? Hum, só ver o que que é esses bagulhos aqui. Ah... Tem que pegar água também? Ah, mano, esse desfoque de movimento do jogo é uma desgraça, velho. Eu fico tonto, velho. Como é que tira isso aqui, velho? Ah, tem que hidratar a água, velho? Qualidade... Qualidade... O que que é, Dotinha? Tá bem baixo e bem ruim o teu microfone. Tem que sentar a água, velho? É, se tu chegar perto da água, ela aparece se é... Bebível ou não, tá ligado? Consegue me evitar aí? Tem que evitar? Ó, coitão, quantos porcento essa... O... Que um galho... Falar aqui nesse live aqui, tá ligado? Porque o teu voz também tá ruim pra mim. Cogumelo desconhecido... Não entendi. Não sei como é que fala o nome dessa porra aqui... O canal, o canal de voz do Discord, como é que tá a qualidade ali, tá ligado? Não, tá boa, só que tá baixo, né? Não, pra mim tu parece que tá... Parece um robô. Pode ser a minha internet, então que tá... Tá zoado. O... O homem... Compartilha a tua tela aí. Eu não lembro como é que faz pra entrar a gente aí agora. Quem? O... É, no save do Delon, ele que tem que te salvar. Ele que tem que te evitar. Não evita ainda não. Onde é esse cara? Que porra nossa... O quê? Mandei. Mandei. O Delon, vem aqui pra cima. Vamos procurar lá um lugarzinho bom. Ou se bem que dá pra gente fazer por aqui também, né, véi? Mas aqui eu lembro que tinha... Aqui eu lembro que tinha onça, véi. Ah, então vamos voltar, né, véi? Eu lembro que tinha onça por aqui. Fiquei carregando aí, véi. Um coco. Um coco dá pra comer e tomar água dele. E usar pra pegar água também. Tem que fazer arma, mano. Aqui ó. Vamos pelo tronco aqui, ó. Mais seguro. Tem que fazer uma lança já, mano. Aonde, véi? Ah, tá aí. Caiu. Caiu. Caiu, véi. Caiu, véi. Muito burro, véi. Caiu, caiu também. Muito burro. Vamos por ali, pelo lado ali. Dá pra subir aí? O Dotinha entrou. Ô Dotinha, estamos sem pressa pra fazer as coisas, tá? Só... Conhecendo as mecânicas e tal. Sem zoeira. Outra vez a gente tava ruxando o jogo, véi. Ruxando o jogo, né? É, tem que ir devagarinho, mano. Fazendo as coisas. Um segundo. Tá com sanguíno, eu acho. Ou é um machucado no teu pé esquerdo. Peraí. Peraí. Ah, é um machucado. Acho que é um machucado. Pô de uma ferida bem grande. Ih, rapaz. Deixa eu ver como é que veio. Eu não lembro. Especionar, né? Caderno, vamos ver. Eu não tô vendo, Dotinha, não. Eu já consigo fazer uma fogueira, véi. E eu tô ouvindo um barulho de um bicho aí, hein, véi. É, deve ser onça então. Ih, cara. Vamos achar um lugar, mano, pra fazer a base, véi. Tá onde? Ih, aí já se perdeu. Ah, eu tô depois do outro lado aqui do... Da travessa aqui da... Fala, Ana, suave. Não, eu consigo ver, eu tô machucado, pode? Não, cara, eu vejo aqui. Tu consegue ver atrás da perna? Sim, eu consigo. Aham. Quando eu giro o mouse, o botão direito do mouse, eu consigo ver. Deixa eu ver aqui. Outra vez eu tinha deixado um manual do Glenel aqui, pra plantas e coisa. Vamos lá. Pra ver plantas e coisa aí. Já achei. Achou? Conseguiu ver? Ó, só consigo ver na frente, véi. Segura o RT para girá-lo. Segura o RT para girá-lo. É que eu tô jogando o controle, né? Aham. Aham. Ah, agora eu vi. Aqui, ó. Só segurar aqui, ó. Galera, Ana, junto. Intoxicação. Paneca, pinta, menina. Fala, foda, babaca. Tá ligando esse teu fone aí, véi? Ah, agora eu vi ali, Dottinho. Ah, agora eu vi ali, Dottinho. Mas eu sei que é foda comum, né? O teu fone tá estourando, Dottinho. Melhorou? Aham. Tá dizendo pra lubificar a ferida com mel. Nossa, agora eu vi. Caralho. Vou morrer. Deixa que eu tinha o mato, Dottinho. Não, peraí, Dottinho. Dá pra fazer uma bandagem, dá pra fazer uma bandagem com folha. Folha? É, tem que pegar a folha. Caderno, deixa eu ver. Confeccionar. Tem que pegar a perna. Tem que pegar a perna. Onde é que é que veio mesmo o caderninho lá? É, N. N. Ah, aqui ó, caderno. Tá. Passa a banana na perna. Que isso, Ana. Porra, Ana. Aí é foda. Acho que eu passo hoje. Ô, louco, rapaz. Que isso. Esse cara não perdoa nem na... Daqui, né. Tocha. Vai ter fogo aqui, velho. Salamento. Vou meter um fogo aqui. Tá, mas aqui não tem nem, Delon. Não tem nem nada pra nós cobrir aqui, porque vai chover e vai apagar, velho. Ah, tem essa putice também? Putice, cara. É realismo, velho. Só quero ver como é que é o fogo aqui. É realismo, porra. Ah, tá faltando... Tá faltando... Tá faltando, velho. Tem uma pedra, velho. Tem. Dá pra fazer uma machada com pedra e... Entra ali no caderno ali, ó. E vai no caderno. Ali tem tudo que dá pra fazer no game. Ainda bem que tu não fez o fogueiro, né? É uma boca de suvela escogida, né? Foi falar, choveu, né, mano? Ô, Doutinha, vamos ver se a gente acha algum lugar pra... Uma caverna, algum bagulho, mano? Só pegando um monte pra gente, só pega a folha pra gente fazer, depois aquela folha seca lá, tá ligado? Vou deixar ela secar ali... Ó, curti o joguinho, velho! É legal, mano, só que... É bem semelhante o... Flores lá... É mais difícil... Não, não tem tempo, o caverna tá pegando a mão aí, né? Vamos junto, mano, nós três aqui, ó! Ó, eu tô catando um bagulhinho aqui, só preciso de um... Primeiro nós temos que achar um lugar pra ficar... Tem caverna? Vai lá, deve ter, a gente não explorou nem 1% da... Eu me perco um pouco nas guias ali, mano! Muita coisa, velho! Aqui, ó! Machado, como que faz machado, velho? Ih, tem cobra aqui, caralho! Ih, caralho! Como é que mata a cobra, velho? Senta em cima dela! Senta aqui então! Senta em cima quando ela não esboçar, mas dá uma reação, ela tá morta! Ih, vc, pô! Olha no cu, né cara? Ah, vc, pô! Distrai ela ainda não, que eu vou pegar ela! Aí, dai, 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 dê! A tá dura... A tá dura é só folha de bananeira... de molineira, Doutinha! Deve ser uma árvore diferenciada, mano! Deve ser uma árvore diferenciada, mano! Tá dura, dê, dê! O Delon vai ser picado e vai morrer. Ela vai ter que atacar um de nós. Ela vai ter que escolher. Vai dar o botinho. Dá ele, Delon. Vou vazar. Ih, rapaz, tem um saco aqui. Vou pegar esse saco. Vou pegar a cobra aqui. Mataram ela? Dá para comer. Matar ela aí. Caralho, uma cascavel ainda. Ela te picou e tu morreu, Delon. Simples. Não tem pedra para jogar nela? Pega a pedra aí. Segura então. Vamos ver se eu acho uma pedra aqui. Achei vermes aqui. Faleceu, Delon. Descansa em paz. E morreu. Tô com febre. Faleceu, Delon. Já dropa seus bagulhos aí. Será que tu vai morrer mesmo? Não. Minha mão tá machucada. Faleceu, Delon. Vou fazer um bagulho de folha aqui. Vamos matar aquela... Ih, achei pedra aqui. Vem um bicho aqui, velho. Achei pedra ali, Delon. Tem um caranguejo aqui, velho. Mata esse caranguejo aqui, Delon. Cadê a... Cadê a... A cobra, mano? Como que joga pedra, velho? Aqui, ó. Mas é uma pedra grande. Tem que quebrar ela, eu acho. Aqui, ó. Pera aí. Doutinho, joga essa pedra ali. Não ia. Jogar pedra na cobra, ô... Ana. Meu Deus! Passou uma capivara ali, mano! Pega, Doutinho! Ih, não vai pegar, mas... Passou o que? Passou! Tomei, tomei, tomei. Tem duas, não. Já era. Doutinho correndo, velho. Ih, que porra é essa? Que isso, Delon? Tá dando soco na capivara? Que isso, Delon? Sai fora do meu corpo, vagabundo. Pegou meu corpo, cara. Não, não peguei não, velho. Vim derrucar aquele sapo ali. Duas pedras pequenas, preciso... Duas pedras pequenas, preciso... Eu vou morrer por causa de um sapo, velho. Será que não é Ana Perereca, Doutinho? Hum, pode ser. Eu preferiria aceitar isso. Quer jogar, Ana? Tem vaga aqui, acho que é quatro, né? Claro. Eu vou comer essa fruta aqui, ó. Ô, Doutinho, a capivara tá ali ainda, Doutinho? Eu tô sem... Sem nada agora, pra eu matar só no soco. Ó, tá aqui, olha lá. Ih! Meu, vai escurecer, nós não temos nenhum lugar, velho. Eu levei uma... Uma picada. Olha! Ô, vamos, 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 vamos subir, mano. Vamos achar outro lugar, velho. Vamos, vai, deixa eu fazer um bagulho aqui, velho. Não tá com o jogo estalado? Aí, ó, eu confeccionei uma... Como estala? Agora, brincar pra gente. Eu queria dar uma brincada aqui. Morrendo, velho. Doutinho, mata a capivara ali, ó. Ali atrás de ti, ó. Ali em cima ali, ó. Onde? Aqui, cara. Vem comigo aqui, ó. Aqui tá ela ali, ó. Ali, ó. Correu. Pega, pega essa puta, pega, pega. Corre muito, mano. Aqui, ó. Esse bagulho aqui é bom, ó. Esse cogumelo aqui é bom, ó. Tu tá comendo de tudo. Depois não sabe o que que morre, né, mano? Não, não. Tem um cogumelo que tira parasita. Esse aqui, ó. Mas eu não tô com parasita. Não, mas eu tô... Por causa do sapo, ó. Eu preciso mais três daqueles cogumelos laranjas ali, mano. Esse aqui. Não, é esse aqui. Mas vou pegar igual. Fala, Félix. Tranquilo? Não sei. Ih, rapaz. Acho que tem um javali por aqui, hein. Não vale nada, mas javali. Já vale aqui, mano. Ih, mano. Sai fora esse javali. É o capeta, velho. Tá aqui ele, ó. Sai fora, sai fora. Não vai pra cima dele, não, velho. Não, vazei. Falou. Ah, achei aquele lugar lá. Aquele lugar de sempre. Vou ficar aqui. Ah, vamos ficar aí. Aí tu vai morrer aí. Oh, oh, tem aqui, ó. Tem um... Tem bagulho aqui. Ninho de pássaro. Vou ficar por aqui que eu vou encontrar Jesus aqui, galera. Se tu descansar, não dá certo? Não, vou meter um cogumelo alucinógeno pra ficar mais louco enquanto ar Jesus. Ô, Delon, vai pra cá, ó. Aqui dá pra fazer fogueira. Tá, velho. Eu tô no... deixa eu ver. Onde é que abriu o mapa mesmo, velho? Assim? Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please. Help. Over. Fuck. Nós estamos no acampamento indígena aqui. Por que não dá pra abrir um mapa, velho? Mas eu chamo a Funai. Que Delon, ó. Aqui dá pra nós... Um parasita? A gente tava começando a usar outra vez de base aqui. Oh, peguei o mapa aqui, mano. GG. Ou, pelo menos, o que está faltando disso. Oh, agora dá pra abrir um mapa aí. Esticado no chão aqui, ó. Oh, deixa o meu machado lá, seus vagabundo. Stupid piece of shit! Bomba atômica. Helldives? Caralho. Caralho, o... Ah, achei que tu tinha pego tudo. Quero... Vamos fazer uma fogueira, mano. Aqui embaixo, aqui, ó. Ah, mano. Sumiu o meu machadinho. Cabeças vão rolar. Delon! Delon passou dessa pra melhor. Desmaiou. Meti o dedo no rabo, ele acorda com ele. Tu viu? Eu tô com febre, mano. E agora? Não sei, agora eu tô bem. Faleci, mano. Tô com febre. Larga essa pedra aqui. Larga essa pedra, cara. Ah, tá bom. Larga mais agora. Fazer a fogueira, então? Como que faz a fogueira mesmo? Deixa com medo que o pai sabe da fogueira. Meu Deus. Perdemos. Cadê a fogueira? Tô muito perdido nesses livros aqui, mano. É muita coisa, velho. Aqui. Duas pedras pequenas. Um galho, um galho grande. Um galho. E uma guarda que faz machada. Fogueira pequena. Seis galho. E... Seis galho pequeno e seis galho grande. Galho, galho. Só trazer galho aqui, mano. Vamos catar galho. Não lembro como é que eu criei a fogueira, velho. Como que é? Tinha o machado? É... Galho. Galho normal, né? Corda e duas pedras. Aí de novo, velho. Desmaiei de novo, velho. Gorda tu pega o... Gorda tu pega o cipó, né? Gorda tu pega o cipó, né? Gorda tu pega o cipó. Precisa de pedra também? Duas pedras pequenas. Aí que tá, mano. Não tem pedra nessa bagaça, velho. Uhum. Tem uma coisa aqui, ó. Tem umas madeirinhas aqui, velho. Lembra daquele lugar bugado que é cheio de pedra aqui, ó. Ah, é verdade. Já tem uma grande aqui, ó. Quebra ela, tem machado. Não, não. Só tu pegar ela... Clicar com o botão direito pro letar, ó. Ele já espati ela. Eu peguei ela. Vou largar aqui pra ti, ó. Eu já quebrei ela. Aqui, ó. Tô vendo, não? Aqui, ó. Uma... Duas. G. Cheio. Tô comendo um rolinho pimavela de Nutella. Que bagulho bom. Ih, eu faleci. Ó o braço. Não, só desmaiei. Só desmaiei. A Ana falou que os carrapatos da capivara podem transmitir febre. Aí é brabo. Cair de novo. Parado. Tô comendo um rolinho. Tô comendo um rolinho. Tô comendo um rolinho. Aí é brabo. Tô comendo um rolinho. Tô comendo um rolinho. Preciso de um drink. É duas pedras e duas... O que, Dutinha? Duas... Dois galhos? Duas pedras. Um galho. E uma corda. Um galho. E uma corda. E uma corda. Pedra, pedra, galho pequeno e corda. Não tá dando, mano. Galho pequeno. Ué? Duas pedras, galho pequeno e corda. Não. Galho pequeno não. Galho. Ah, vai. Aí tu me trollou. Não. Eu falei galho. Vamos ver. Olha que eu tenho galho. Pô, eu aqui não tô achando onde tá. Acho que eu tenho uns bagulho pra fazer a fogueira. Tu tem que... Me cair no... Ih, alguém tem que me levantar ali, mano. Só não põe o dedo, por favor. Não, não, não. Eu só levanto açúcar, quer? Ó. Hum, que brusinha ainda. Hum, toma. Tu tem que ir no confeccionar, Odelon. E aonde é isso? Na roda de coisa aí, onde tem o mapa e coisa tem que confeccionar. Tem que ir no mapa e coisa? O quê? Galho pequeno. Galho pequeno. E duas pedras. Preda. Ah, GG? Não entendi ainda. Eu não estou achando, mas eu tinha achado de primeira. O que você não está achando? Para fazer uma fogueira. Fogueira eu vou fazer uma para nós aqui, tá? Não, eu quero saber como é que faz caralho! Cara, vai lá no caderno. Acabei de falar. Mas eu fui no caderno. Vai procurando até onde ela está. Alguém tem água aí? Aqui dá para fazer uma gira de pedra. Será que a gente consegue pegar alguma coisa? Ah, o Kogiro quer outro dedinho. Pera aí Kogiro, deixa para mim. Eu gosto, hein? Eu tenho um indicador para o Delon e o dedão é para ti, que é mais grosso. Deixa eu dar uma deitadinha aqui para ver se melhora, mano. Estou podre. Vou botar a fogueira aqui para o Delon, cara. Eu recuperei toda a minha energia de baixo ali. Eu preciso comer e beber. Ô Kogiro, a jaca, ela mata parasita vezes dois. Ela é bem boa. Jaca? A jaca, é. E... O cogumelo laranja também mata parasita. Banana, mano. Eu não consigo comer. Eu não consigo comer. Achou a fogueira, Delon? Não. Deixa eu deixar, deixa eu deixar, Delon. Cara, até hoje eu não achei esse... Eu não vi esse bambu no game, velho. Eu tinha tentado montar antes ali e deu certo, só que deu e desfiz. Só que agora eu não estou achando, velho. Ó, eu vou te dizer onde é que ela é então, tá? Esperta o N e vai lá na banana lá. Banana, velho. É, não tem um desenho de uma banana embaixo de uma casa para ti na direita ali? Segura da direita? Tem. Então, clica ali. Não, apareceu. Ah, tá, tá. Ele tinha ido para outra página. Achei, achei. Achei. Um, 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 um. Não põe aí, mano. Vai chover e vai apagar. Bota embaixo desse barulho aqui, ó. Aqui, ó. Onde é que eu estou, ó? Tem uma telhada aqui, ó. Aí não apaga o fogo. Esfolha tão quase seca. Tô atrás de um coco, mano. Ah, os índios estão aqui já, mano. Vou morrer. É, tu tá delirando então, pois. Ninguém tem nada para beber aí, mano. Não tem nada. Na real, o cara tem que ir para onde é que... Faleci. Não pega minhas coisas. O que foi que eu morri, mano? Aqui? Ah, isso que é foda, mano. O cara morre e não sabe onde morre, velho. Aqui, ó. Os bagulhos. Ih, caiu, velho. Peraí que eu vou botar o dedinho aqui. Cadê meu machado, velho? Perdi meu machado, cara. Sim, quando tu morre, tu perde algumas coisas aleatórias. E como é que tu fez o machado? Tem aí também. Uma corda. Uma corda. Duas pedra. Duas pedra, um galho e uma corda. Ainda não tem pedra, velho. Então pega no chão aí, pedra. Quando tu achar uma pedra grande no chão, tu clica com o botão direito nela e tu põe em coletar. Quando ele vai fazer pedra. Pequena. Ah! Ó, ele fechou. Agora eu vou meter ele na... Na parede da casa, assim. Dotinha, faz a fogueira. Ah, o Delon tá na fogueira. Deixa ele. Cada um faz uma coisa, tá ligado? Eu vou procurar a água, mano. Fazer um esquema da água pra nós. Vou botar o telhado primeiro, Delon. Pode poder botar a fogueira aí, peraí. Tá faltando um galho pequeno. Bota o telhado primeiro aí. Vou botar o telhado primeiro. Vou atrás de galho grande. Eu tenho uns galho aqui, mano. Dá pra... Mas é o galho grande aquele aqui. Não, eu não tenho não. Tá, mano. Duas pedras. Pô, vou ter que anotar aqui, velho. Não botei as pedras? Botei, mano. Esse aqui é outro galho. Galho pequeno, galho. Dois galhos. Duas pedras. Uma corda. Um galho. Ah, tá. Tem alguém vomitando aí. Ih, eu tô ouvindo macaco, velho. Caramba, eu não tô achando as pedras aqui. Onde tu botou, Delon, a... A coisa? Deixa eu dar uma barbada aqui, Delon, onde é que tem pedra, ó. Vem cá. Ah, o coquinho eu achei. Hum. Esse coquinho dá pra tomar água dele, hein. Dica. Aqui, Delon, ó. Pedra sempre tem por aqui, ó. Por trás aqui, ó. Nessa pedra grande aqui, ó. Tá. Eu aceri aqui. Caramba, cadê o bichinho? Onde? Aqui? Matei? Não, pedra aqui, negão, nessa pedra grande aqui, ó Porra é essa? Sabe aqui, deu uma, aqui ó, aqui tem pedra Estou vendo uns barulhos aí, velho, aqui embaixo, aqui, ó Tem rinde nessa porra aqui, velho? Tem, quando tu começa a ficar doidão, tu vê os bichos ali É, que estão invocando alguém então, velho É a sanidade, tem que dormir, Delon, tem que dormir Tem que fazer fogo logo, mano, o fogo ajuda na sanidade E tem que dormir também, velho, dormir ajuda bastante Uma boa noite de sono Usar ferramenta para, Delon vai apagar o fogo, se não terminar esse bagulho aqui? Não, tem que fazer o pep primeiro, se chover, vou molhar, que vai molhar Vai pra Del Eu vou voltar aí agora, ó, acordei Vou voltar ali, que se dá pra terminar esse pep aqui Delon, tu deve ter... Deve estar com sangue do suga, Delon, dá uma olhada Nem sei como é que olha Aperta o tabu e vai inspecionar Tava na água, sempre que sair da água, tu olha que não está com sangue do suga Eu estou com sangue do suga pra caralho Bata, eu tô com sangue do suga Bata, eu tirei uma, duas... Estava com três sangue do suga Vou botar galho longo aqui, precisamos de dois galhos longos. Quebrou na machada. Eu só vi o on não. Ainda bem que eu tenho coisa para fazer. Eu tenho corda aqui um dia todo. Estou procurando até agora as pedras e não achei nenhuma. Cara, eu te mostrei uma lá. Estava vindo em cima e eu não te mostrei nenhuma. Cadê lá? Aqui ó, meu irmão. Me segue. Aqui ó. Tem uma pedra bem grande aqui ó. Aperto com o botão direito e vou em conservacionário. Que caralho. Tem índio ali, mano. E não é do meu sonho, tá? É índio de verdade. O que que eu faço agora com a pedra? Clicou em confeccionar, né? Ele vai transformar em duas pedras menores. Daí tu vai lá em... Na mochila tu confecciona as pedras, ela com... Combina ela com corda e galho. De noite não dá pra andar sem tocha, velho. Tá saindo sol já. Vigi. Sanguessuga na vida real, Ana? Eu já morava no interior, né mano? Lá em Santa Rosa. E aí... Nós ia nos rios lá de vez em quando saia com uma sanguessuca. Galho pequeno. Será que dá pra desmontar galho grande e pequeno, velho? Tá. Mas ainda faltou um galho longo, velho. Porra! Tá difícil de sair esse teto aqui de um... Eu acho que estou escutando algum... Algum barulho de algum bicho, velho. Ihhh! A onza, caralho! Fudeu! 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 Tenta matar ela! Fudeu! Fudeu! Ela correu! Ela correu! Ela correu! Rouba tudo! Rouba tudo! Rouba tudo aqui! Já nasceu! DELON! Acho que estou escutando o barulho de algum bicho! Pimba! Faleceu, DELON! Tô com muito machucado, velho. Eu vou falecer também. Nossa, estou muito machucado! Tô muito machucado! Tô muito machucado! Nossa, aqui velho! Nossa, aqui velho! Nossa, aqui velho! Nossa, aqui me fudeu! Eu vou falecer aqui! Lá da caminha! Não precisa dormir! Tô ficando... Tinha que criar um 100 desses bagulho assim, mano! Tinha que criar um 100 desses bagulho assim, mano! Criar naquele mundo mais fácil pra aprender a jogar o jogo! O que é isso? 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 Tá pronta a fogueira! Como é que usa a ferramenta para criar brasa? Algum sabe isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu criar um machado pra mim de novo, que eu tô sem machado. Acho que eu não vou rir nessa porra. Vou pegar uma pedra aqui. Eu tenho uma tábua de fricção, mano. É isso aí que precisa. E o que mais? A fogueira já tá montada aqui, velho! Eu tinha botado folha seca aqui em cima, mano. Deixa eu dormir ali, mano. Eu tô ficando doido, velho. Alguém que pegou folha seca vai ter que fazer pra nós uma boa ali agora. Nice! Tô com uma sanidade altíssima, preciso dar uma dormidinha aqui. Olha se não foi o Delon esse malandro que pegou a folha seca ali, cara. Calma, eu tenho as verdes aqui, ó, velho. Que bicho malandro, velho. Coma algo rico em gordura. Chega aí, Dotinho. Eu não tô mais tão gordo, só tô fazendo isso aí. Eu tô comendo uma banana aqui, foda-se. Eu não consigo botar o telhado, velho. Peguei que ter tronco. Aí, ó. Peguei tronco pra caralho agora, ó. Tronco, tronco, tronco. Três troncos. Quem que tava com aquele... Pronto. Tá pronto o telhado. Pode tacar ali fogo nesse bagulho aí agora. Quem que tava com aquele coco, mano? Eu. Presta ele ir pra eu tomar, mano. Vou morrer se eu não beber. Sumiu, velho. Sumiu o coco. Deixa eu ver se eu acho um coco aqui. Aqui, ó. 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 Onde é que tu tá? Ah, tá ali. Aqui, ó. Tá me vendo? Tem dois aqui, ó. Cara, tô vendo... Tô vendo um índio. Índio. Tá tudo no cu, velho. É, tu tá também ficando zoado. Não, mano. É zoado não, velho. Vem aqui onde eu tô, velho. Ai, merda. Eu acho que não foi uma boa acampamento aqui, velho. Ah, porque a gente nem saiu no jogo ainda, mano. Ah, eu tô com sanguessuga, mano. Que merda, velho. Tira aí, ó. Aí, tirou, mano. Nice. Que angústia. Ah, dá pra derrubar esse pedra de coisa grandão aqui? Será que dá? Eu pego a porra da pedra e não consigo fazer a porra do machado, velho. Tá, mas tu tá ligado que é em confeccionar, né? Não consigo só em uma pedra, velho. Eu consigo mexer só em uma pedra, velho. Você vai ficar mais velho. Eu consigo mexer só em uma pedra, velho. O que é isso? Onde é que tu viu o bagulho de fazer fogo? O que é tabu de fricção e galho? Galho fino e folha seca Tô com sede ainda mano, porra tomei dois coco ali velho O Delon, tu tem que quebrar essa pedra mano A pedra é grande, tem que ser com pedra pequena E quando tu for pegar a pedra, tu põe expandir ali ó Clica com o botão direito na pedra e põe coletável É, coletável Tá dando soco na boca Agora sim Alô caralho A gente tava me pedindo pra mim fazer o Construccionário, não sei o que Ô Dotinha, agora tem que fazer o coletor de água mano Como é que faz isso aí, deixa eu ver É com coco né Vamos ver aqui Eu vou pôr mais folha pra secar aqui pra nós Reservatório de coco, coco e corda Mas ele não vai, ele vai pegar a água do rio que tá suja né mano Será que a gente consegue ferver largando a coco aqui? Mas ai dá pra botar no fogo, será? Hum, dá pra destruir Será que eu posso botar aqui o gel aqui? Fala na cabeça agora Tem coco vazio, será que dá? Deixa eu ver se eu consigo fazer com coco vazio Opagou o fogo aqui mano Tem que botar galho eu acho né Ah não, só acendeu um acho Confeccionar Coco Um coco e duas cordas eu falei né Olha aí Dotinha Não, coco vazio não dá, tem que ser coco normal Ah não dá sim, reservatório de coco Que aí eu faço um aqui pra ti Dotinha Tu coloca a água dentro dele Só eu não sei se dá pra pegar a água do rio e te largar no fogo aqui pra purificar tá ligado? Deixa eu testar Deixa eu ver Deixa eu ver De novo só chove essa bosta した Ai, que é instruído? O que é isso? Que dá sanguessuda as coisas Será? Tira ai, tira ai. Como que usa mano? Reservatório de coco que eu fiz aqui do tio. Pois é, eu acho que não da para usar aqui cara. Escolher. Vou largar aqui, larguei aqui. Vê se tu consegue usar ele aqui. A banana da para comer direto. Não, mas eu pensei que de repente tivesse uma assada assim. Opa, opa. Dois parasita. Tu pegou a água insalubre né? O que é o ponto de tentar? O que é? Espera ai que eu acho que vai dar. Poder não, sai daí um pouquinho. Ah, toquei a água para apagar o fogo. Ah, quem que apagou o fogo? Foi eu que estou testando o negócio. Mas olha só, eu tenho um bagulho para pegar a água aqui. Tem que ter um jeito de a gente guardar a água. Fala Buzzi. Ô Buzzi, como é que faz o reservatório de água? Tu lembra? O que é? Secadouro? Ah não, esse aqui é secadouro. O que é? Pois é, a gente conseguiu fazer o coquinho. Mas não dá para usar ele mano. 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 Pois é, quer ver? Cadê o coquinho? Ó, ta aqui ele ó. Pegar. Despejar, destruir. Despejar, tá. Joguei a água fora. Pegar. Será que se eu só ir na água ali ele já enche? Deixa eu ver. Deixa eu ver se encheu agora. Vazio ó. Vazio ó. Tá vazio. Não, mas é encheu da água. O problema é só que tu não consegue tomar ele. Não é. Mas não tem que botar no fogo daí, será? Pois é, não sei. Porque não funcionou aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver no youtube aqui. Melhor né. Água potável. Como coletar água. Saudações pessoal. Você vai morrer. Eu estou aqui no Green Hell para trazer aqui um coco. Tem que pegar o coco. Você tem que vir aqui no coqueiro por exemplo. Aqui ó. No coqueiro tem um coco lá. Você mira. Machado no coco até ele ficar. Não tem que pegar o coco. Não cai. Você vai achar esse coco aqui. Você vai vir aqui, dá a tapada nele aqui. Olha tem outro coco. Olhe tem outro coco. Você vai vir aqui, dá a tapada nele. Você vai vir aqui, dá a tapada nele. Você vai achar que o coco vai clicar com o botão direito. Você vai mexer no nada aqui, tá claro. E, você vai beber. Você vai beber a água do coco. Você nunca vai voltar. Você nunca vai fazer de novo. Você nunca vai fazer de novo. Ah meu, que saco esse bagulho desses bichos gritando no teu ouvido. Faleci. Caralho. Não, tem que criar no modo mais fácil para a gente aprender a jogar. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não consigo fazer nada. Mas eu quero... Você não tem nada que você gostar, eu não tenho nada. Fui, vai, vai. Fui, vai. Fui. 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 Fui.